Música 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 Se derem o like Se inscreverem e derem o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não derem o like Estão acompanhados com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás e pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comando De tudo, botar pra roubar em vocês Pudinha Pum é um dos primeiros videogames a ser arcade E o primeiro videogame arcade esportivo Foi imaginado pelo americano Nolan Bushel e desenvolvido por Alan Alcor Norcorra E a empresa Tariu comercializou a partir de novembro De 1972 Embora outros videogames tenham sido inventados anteriormente Como Computer Space Pum foi o primeiro a se tornar popular O jogo é inspirado no tênis de mesa em vista de cima E cada jogador compete movendo a raquete virtual para cima e para baixo Por meio de um botão giratório De forma a manter a bola no campo de jogo O jogador pode mudar a direção da bola com base sobre onde a bola atinge a raquete A medida que sua velocidade aumenta gradualmente durante a rodada Uma pontuação é exibida para o jogo atual e efeitos sonoros acompanham a batida da bola nas raquetes Pum é originalmente um exercício solicitado por Bushel de Alcorno Norcorra como prática Uma versão semelhante foi criada anteriormente por Ralph Baer para o console de videogame Odyssey of Magnavox Mas sua existência é pouco conhecida Surpresos com a qualidade do resultado Bushel e Ted Dubny Fundadores da Atari Decidiram comercializar o jogo em 1972 A cópia do conceito também levou a um processo da Magnavox contra a Atari por violação de patente em 1976 Comercializada no final de 1972 A máquina de arcade foi um sucesso Vendeu quase 8 mil cópias no ano seguinte e arrecadou vendas de até 40 milhões de dólares em 1975 Superando todas as previsões de Bushel e Dubny Esse sucesso incentiva muitas empresas a entrarem nos videogames copiando o conceito Especialmente em consoles domésticos Seguindo as boas figuras da máquina de arcade E a mania gerada pelos concorrentes para o jogo doméstico PON é aportado para um console doméstico dedicado Sob o nome de Home PON de 1975 Comercializado pela Cias e então diretamente pela Atari um ano depois Este duplo sucesso é considerado o evento precursor da indústria dos videojogos Com um forte aumento da oferta Com centenas de consolas domésticas assumir o conceito O conceito original de PON é uma simulação simplista de tênis de mesa ou pingue-ponde Usado para o nome do jogo Uma bola, representada por um pequeno quadrado branco Se move pela tela e que sai nas bordas na parte superior e inferior Cada um dos dois jogadores controla uma raquete Representada por uma linha vertical nas extremidades esquerda e direita do campo de jogo ponto na versão original A interface tem uma linha central pontilhada, dividindo a tela em duas e representando a rede vista de cima As bordas da tela marcam os limites do campo, a bola não pode sair de cima ou de baixo Esses limites estão presentes na maioria das versões posteriores, mas com estilos diferentes Dependendo das escolhas dos desenvolvedores Por fim, as pontuações de cada jogador são exibidas no topo de suas respectivas áreas O conceito original de PON é uma simulação simplista de tênis de mesa ou pingue-ponde Usado para o nome do jogo Uma bola, representada por um pequeno quadrado branco Se move pela tela e que sai nas bordas na parte superior e inferior Cada um dos dois jogadores controla uma raquete Representada por uma linha vertical nas extremidades esquerda e direita do campo de jogo ponto na versão original A interface tem uma linha central pontilhada, dividindo a tela em duas e representando a rede vista de cima As bordas da tela marcam os limites do campo, a bola não pode sair de cima ou de baixo Esses limites estão presentes na maioria das versões posteriores, mas com estilos diferentes Dependendo das escolhas dos desenvolvedores Por fim, as pontuações de cada jogador são exibidas no topo de suas respectivas áreas O jogador move a raquete deslizando-a verticalmente entre as extremidades da tela usando os controles Se a bola atingir a raquete, ela volta para o outro jogador Se errar a raquete, o outro jogador marca um ponto A velocidade da bola aumenta durante o jogo, até que um dos jogadores perca o ponto O ângulo de salto da bola muda dependendo do impacto com a raquete No centro da raquete, a bola será retornada a 180 graus de seu impacto Enquanto o ângulo é mais nítido se a bola quicar na borda da raquete Além disso, não pode ir para o topo da tela, para evitar jogos intermináveis E forçar um dos jogadores a perder se a bola chegar lá Em sua versão original, PON requer dois jogadores, cada um controlando uma raquete Seja em uma máquina de fliperama ou no console Home PON Cada raquete é dirigida por uma raquete Um botão giratório, respondendo com velocidade variável dependendo de como o jogador agira Em versões posteriores do jogo, uma das duas raquetes pode ser controlada pela máquina Para jogar com um único jogador O mercado de videogames está emergindo e PON não é o primeiro jogo de raquete a ser lançado A forma mais antiga de um jogo de ping-pong eletrônico remonta a um jogo jogável em um osciloscópio Criado por William Aijin-Bottom no Laboratório Nacional de Brocaven em 1958 e intitulado Tennis for Two Durante outono de 1972, a Magnavox revelou ao público o primeiro console de videogame da história Chamado Odyssey, que oferecia uma dezena de jogos de tabuleiro, ação e esportes O console contém notavelmente ping-pong, um jogo de raquete onde dois quadrados quicam um terceiro Para simular um jogo de tênis de mesa Produzidas em mais de 150 mil cópias em dois anos, 90 mil delas encontram compradores durante o primeiro ano de comercialização Paralelamente, Nolan Bouchel iniciou sua carreira em videogames com a máquina de fliperama Computer Space Apresentada pela primeira vez ao público em 1971 e inspirada no jogo Spacevar Lançado 10 anos antes A recepção do público é mista e as vendas de máquinas estão abaixo das expectativas, com menos de 200 unidades vendidas O público, que nunca viu esse tipo de entretenimento antes, percebe a máquina como muito complexa e intimidante Bouchel continuou a aventura mesmo assim, rodeando-se de pessoas competentes em marketing para cuidar da imagem de suas criações E lançou a empresa Atari em junho de 1972 com Ted Dabney A empresa, então, busca contratos para desenvolver jogos com fabricantes Ela também assinou um primeiro contrato com a Bali Manufacturing Corporation para produzir um jogo de corrida Enquanto Bouchel está trabalhando em um remake de Computer Space, ele recruta Alan Alcor no Norcorar, que não tem experiência em videogames No entanto, Bouchel e Dabney já trabalharam com Alcor no Norcorar na Ampex no passado e conhecem seus talentos em eletrônica e computadores Quando Alcor no Norcorar chega, Bouchel oferece a ele um primeiro projeto secreto Que ele apresenta como um exercício de treinamento para que ele possa se treinar no desenvolvimento de videogames Ele pede para fazer o mais simples dos jogos Um ponto em movimento, duas raquetes e o display de pontuação Alcor no Norcorar passa três meses fazendo um protótipo funcional Não entendendo os diagramas feitos por Bouchel para Computer Space a partir dos quais ele deve se inspirar Ele começa do zero com seu conhecimento em tecnologia TTL Ele também aproveita a oportunidade para substituir peças caras por outras mais baratas para reduzir custos A coisa mais complicada sobre o exercício inicial de Bouchel, disse Alcor no Norcorar Foi a exibição da pontuação, tendo que lidar com o sorteio dos números em sete segmentos Outro problema é que as raquetes não chegam ao topo da tela após uma falha no circuito Que Alcor no Norcorar não altera em última instância, para evitar que os jogos continuem indefinidamente Em entrevista concedida em 2008, ele também considera o problema um acidente feliz Assim que o jogo base estiver pronto, ele aproveita a oportunidade para adicionar outros recursos para torná-lo atraente Caso contrário, o jogo teria sido impossível de jogar e, portanto, chato Ele se refere na mesma entrevista a um vídeo do YouTube em que ele e Ralph Baer podem ser vistos jogando ping-pong no Magnavox Odissei Durante a Game Developers Conference e recomenda assistir para ver se esta versão está bem O que ele não sabia na época de a concepção de Pong, era entediante Assim, em vez de uma simples raquete retornando a bola no mesmo ângulo Ele projetou uma raquete dividida em oito segmentos Os dois segmentos centrais retornam a bola em 180 graus enquanto os dois em cada extremidade retornam em um ângulo de 45 graus Ele também adiciona aceleração à bola, de modo que o rali fica cada vez mais tenso quando um ponto é disputado há muito tempo Já na frente do protótipo, Buschel e Dabney se surpreendem com o resultado e os detalhes fornecidos por Alcor Norcorar Buschel deseja ir mais longe e pede ao Alcor Norcorar que adicione som, precisamente o som de uma multidão e aplausos Alcor Norcorar então descobre em poucas horas como produzir sons rudimentares com seu circuito eletrônico Por meio de vários tons, que são elevados o suficiente para Buschel Buschel adiciona alguns pequenos detalhes, incluindo o mecanismo de moeda e instruções da máquina de fliperama Evite perder a bola para pontuar Ao ver o resultado, Buschel acredita que Alcor Norcorar está pronto para trabalhar no jogo de corrida planejado para o contrato com a Bali No entanto, Dabney acha que Pond deveria ser comercializado em vez disso, mas Buschel discorda Ele então decide construir um terminal completo e testá-lo em condições reais para obter feedback Dentro setembro de 1972, o sistema está sendo testado pela primeira vez na Taverna Handicap Um bar localizado em Sunnyvale, Califórnia, onde já existem alguns quiosques, incluindo o do Computer Space, do qual Alcor Norcorar conhece o gerente A popularidade do quiosque está crescendo rapidamente e uma fila se forma pela manhã em frente ao bar só para jogar pão, sem consumir álcool Ao contrário do Computer Space, o jogo é fácil de aprender e a exibição da pontuação pode encorajar a competição entre amigos em lugares como bares Uma primeira pequena falha ocorre devido ao desgaste dos potenciômetros usados para controlar as raquetes Com base no dinheiro arrecadado, Alcor Norcorar estima que eles deram 100 mil voltas, mais do que deveriam Duas semanas após a instalação da máquina, ela sai de serviço O gerente do bar chama Alcor Norcorar para restaurar o jogo Quando o terminal abre, Alcor Norcorar descobre que o mecanismo de moedas está transbordando e impede que a máquina funcione Enquanto isso, Buschel viaja para Chicago para apresentar o conceito a vários fabricantes de máquinas de fliperama para avaliar o potencial do projeto Quando Alcor Norcorar o informa sobre o sucesso do jogo pelo telefone, ele se convence de que a Atari deveria antes produzir a máquina ela mesma do que vender o conceito Buschel e Dubny decidem construir mais 12 máquinas, 10 para fazer testes em outras salas de jogos Uma para os escritórios da Atari e uma para mostrar o conceito a Bali A partir de agora, Buschel não deseja mais apresentar este projeto para Bali, mas mantê-lo para a Atari Ele então encontra os líderes da Bali e da subsidiária da Midway e os convence a não aceitar o projeto, dizendo-lhes que Pum não é tão excepcional Bali cede em troca de outro jogo, permitindo que a Atari comercialize Pum por conta própria Para iniciar a comercialização, Buschel se reúne com banqueiros para financiar o início da produção Após várias recusas, apenas Wells Fargo se dispõe a conceder um empréstimo de US$ 50 mil, menos do que Buschel esperava, mas o suficiente para começar A Atari também ocupa as dependências adjacentes às originais, aumentando sua área para 370 M2 para a instalação da linha de montagem Na época, Ted Dubny comprou 50 televisores de 13 polegadas por US$ 300 Após recrutar algumas pessoas para a montagem, a empresa iniciou a construção dos primeiros terminais Dubny e Buschel decidem o preço de venda do terminal, US$ 937, abaixo da marca de US$ 1.000 que eles queriam E Buschel faz ligações para prospectar os primeiros clientes Em três ligações, ele conseguiu vender 300 postos de recarga O preço é então remontado em US$ 1.095 Os dois fundadores decidem ir ao escritório de empregos local, a fim de recrutar quem estiver disponível para escalar os terminais Em troca de um salário de R$ 1,75 a hora, um pouco acima da renda mínima Em troca, Atari promete uma boa atmosfera, incluindo os de sexta-feira Bustos Noite Cerveja, em francês Bums de biéries na sexta-feira à noite, onde os funcionários podem desfrutar de cervejas e jogar jogos de graça na sexta-feira à noite As vendas estão aumentando e os panfletos profissionais estão promovendo Pum como o produto que vai revolucionar a indústria do entretenimento No entanto, a demanda é tanta que Atari está recrutando cada vez mais Os trabalhadores da linha de montagem trabalham com jornadas de trabalho de até 16 horas As tensões estão aumentando entre a administração, composta principalmente por Buxel, Dabney Alcor Norcoran, e a equipe mal qualificada para escalar os limites Drogas estão circulando pelas instalações e o cheiro de cannabis permeia as linhas de montagem Além disso, para compensar o baixíssimo salário, o roubo de equipamentos está se tornando uma prática comum entre alguns funcionários Os líderes descobrem esses abusos cerca de seis semanas depois de sua estreia e decidem despedir os ladrões, sem resolver o problema das drogas No entanto, em uma entrevista de 2007, Buxel negou o uso de drogas dentro da empresa Essa primeira linha de montagem permanece incompleta e desorganizada, produzindo apenas 10 terminais por dia Boa parte dos quais não passa no controle de qualidade O fenômeno PON, no entanto, ganhou impulso e mais de 2.500 máquinas foram encomendadas no final de 1973 e mais de 8.000 em 1974 Paradoxalmente, o sucesso da Atari permitiu que as vendas do Odyssey aumentassem Ralph Baer admite que se Nolan não tinha aparecido naquele verão com PON e fez as pessoas querem jogar jogos de tela Odyssey de Magnavox não teria vendido tão bem Do que tem sido Depois do sucesso de sua máquina de arcade e do aparecimento dos primeiros consoles domésticos A Atari também quer entrar na corrida Em 1974, quando Odyssey não convenceu após erros de marketing e o console estava no fim de sua vida Herald Lee propôs fazer um console de sala de estar dedicado semelhante, para ser conectado a uma televisão Retomando o primeiro sucesso do Atari, PON O projeto começa então com o codinome Darlene, em referência a uma das funcionárias da empresa Antes de adotar o nome definitivo Home PON Alcorr Norcoharn está trabalhando com Lee para desenvolver um protótipo usando a mesma tecnologia da máquina de fliperama alguns anos antes Eles trabalham alternadamente, com Lee melhorando o circuito e Alcorr Norcoharn fazendo a depuração, para economizar dinheiro Graças à queda no custo das peças eletrônicas, a máquina Atari custa muito menos que a Odyssey da Magnavox Para um produto final de melhor qualidade, a caixa do console é mais polida e a imagem na tela é mais nítida Muito parecido com o jogo original, cada controlador requer apenas um botão giratório, onde o Odyssey usa dois Embora o Home PON execute apenas um jogo, enquanto o Odyssey oferece doze A versão do Atari é mais bem-sucedida, incluindo a exibição de pontuação e som Os primeiros circuitos de console lançados das fábricas no outono de 1974 e apresentavam os circuitos integrados mais poderosos já usados em um produto de consumo da época Buschel então começou a percorrer as redes de distribuição com Jamie Lipkin, então presidente da divisão arcade do grupo, para oferecer o console A princípio, as redes não se interessaram pelo console Atari, ainda tendo em vista o resultado misto do Odyssey O preço pedido, 100 dólares sem impostos, equivalente a mais de 400 dólares em 2012, também é considerado excessivo por alguns vendedores Após várias recusas, Lipkin contatou a sessão de esportes do grupo Sears, onde o Odyssey já havia sido comercializado Tom King, chefe da sessão, está interessado, mas apenas em troca de uma cláusula de exclusividade Os executivos da Atari não querem se prender a um único parceiro e recusar a proposta de King, na esperança de encontrar um negócio melhor Dentro janeiro de 1975, Atari apresenta Home Pon na feira de brinquedos de Nova York e aprende sobre os rituais desses shows A maioria dos expositores organiza reuniões privadas em vários pontos da cidade para encerrar os compromissos longe dos concorrentes O que a Atari não previa Durante a mostra, uma dezena de profissionais passa pelo stand da Atari, interessados na Home Pon, mas não celebram qualquer contrato Tendo já cumprido seus contratos em reuniões privadas Poucos dias depois do show, Lipkin ligou para King de volta para marcar uma reunião para mais uma vez oferecer Home Pon para Sears Quem precisa da aprovação de sua diretoria para fechar o negócio e faz uma demonstração em Chicago, na sede da empresa Sears Após um reparo de emergência, na frente dos clientes, para fazer o protótipo funcionar, Alcor Norcorhar convenceu a equipe da Sears Quem então pergunta a Buxel quantas unidades Atari são capazes de produzir para as férias de Natal Nolan calcula o número em 75 mil unidades, mas Kim retruca que a Sears quer vender 150 mil consoles POM Buxel fecha acordo sobre os números da Sears, acreditando ser capaz de expandir as linhas de produção com o dinheiro do contrato e arrecadação de fundos Depois de abrir uma segunda fábrica de montagem para atender ao pedido da Sears, a Atari enviou o julho de milésima nongentésima septuagésima quinta solicitação de aprovação da FCC O console é lançado conforme acordado antes do Natal seguinte, quando as 150 mil unidades encomendadas são vendidas após longas filas nas lojas O console é, em última análise, um sucesso com mais de 200 mil consoles vendidos no primeiro ano Após o lançamento, POM era uma máquina de fliperama muito lucrativa para Atari, gerando quatro vezes mais receita do que as máquinas caça-níqueis da época Embora essas máquinas geralmente rendam US$ 40 a US$ 50 por semana, Buxel estima que POM ganhe até US$ 200 por semana Este sucesso comercial levou a um grande número de pedidos de estações de carregamento Enquanto apenas 200 estações de carregamento foram vendidas em 1972, o número de pedidos subiu para 8 mil em 1973 No total, mais de 10 mil estações de carregamento foram vendidas em três anos, o que cedeu às vendas de qualquer máquina de pinball da época Como seu antecessor e apesar de ter chegado tarde em um mercado já competitivo, Home POM é um sucesso comercial para a jovem empresa Atari Lançado no Natal de 1975, o console doméstico vendeu cerca de 150 mil cópias pelas Cias durante este período, para mais de 200 mil durante aquele ano Este último tem direitos exclusivos de distribuição em troca de ajuda para financiar a produção de consoles, bem como a promoção no momento do lançamento O lançamento do Home POM permite que a Atari decole em várias frentes Do lado financeiro, a empresa atingiu um faturamento de US$ 40 milhões em 1975, com um lucro de US$ 2,5 a US$ 3,5 milhões O público também conhece a marca Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado por todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás, pão grosso e parafusam, botam fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo Vou botar para arrombar em vocês tudo